Bom dia, um novo dia está começando, que alegria poder despertar para um novo amanhecer. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis, sabeis tudo sobre mim, quando me sento ou me levanto. O olhar do Altíssimo repousa sobre seus filhos e os cumula de incontáveis bênçãos. Bom dia, que o Senhor lhe abençoe, guarde e lhe dê a sua paz.